Relaxa no boss, quanta é isso? Take me aqui Take me aqui O de poder, de sobrevivência e o de criança Vai, mano Arrachadura já nasceu, mano Manda a parte Eu não sei se eu mato não Isso aqui Você tá vindo Não dá parte Você já tá em grupo Manda aí Eu não sei se vai aparecer outro Como é que vai acontecer Não, porque a gente tá em parte Eu não sei se vai acontecer Não sei se vai acontecer Mas eu não sei se vai acontecer E aí E aí e você e ó você vem cá ver se vê um bicho lá no meio Viu e peraí deixa eu ativar meu livro aqui pai vai para cp é o meta de xp fora e eu tá nível 3 Come on. é diferente do seu bate nas costas e aí e é um monte de item né e os caras tudo aí agora é só pegar o cavalo e o próximo aqui tá vendo piedra o bloco e ativar pedra o meu Deus o cavalo o vagabundo e gente aqui fazendo E aí eu nem deve deixar esse piedra a queda E aí E aí Tchau, tchau. 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 Precisa ter foto com... Tchau. 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 e as minhas é porque essa área acho que é só a fazer só e aí e aí e aí o Meu amigo, usa algum espelho. Pronto. Tem que pegar o cavalo no próximo. Ó, tá aqui do lado. Ó, tá aqui do lado. Deixa o cavalo no lugar. Vamos bater o cavalo aqui, vamos matar ele. Ó, tá aqui do lado. 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 Ó. 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 e está perto vai ser tudo nível 1 Tem outro meu cavalo que tá morrendo O que tá morrendo? ok tá escorrendo ó eu tô te ouvindo Oh, eu. e olha o meu caralho E aí E aí E aí E aí e vamos ver onde é o próximo do lado também esse é nível 3 para mim e aí e aí e meu cavalo só que nunca vim para subir montanha não sobe não eu tô com um cavalo normal e aí 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 É É Porque quando eu estava aqui com esse papel, eu botava o meu microfone O que é isso? 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 Ecologia O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não tinha bichinho não Não, você sai dele Cuidado que a minha tem muito papel O pacote curou Soldado, Elite, curou Depósito, Alimentos, curou Soldado, curou Estou tendo de mandar curouco Nesse lugar aqui é isso Estranho Soldado, curouco O que é isso? 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 E aí é parecendo essa tela se me fala que você é o conhecimento E aí E aí o conhecimento que é do bicho com a letra e a barraca curutu e não é só pagar E aí e a barraca tem que quebrar matando até ganhar conhecimento C aperta H, deixa eu ver se ele ganhou soldado coruco, olha lá 10, tá vendo esse estranho, tem um nome ali matar até pegar, ótimo Tchau, tchau Tem um aí que você tá no S já Aí, um já tá no A também Pegar dos outros Tive essas barracas, isso aqui ó, prisão Esse aqui é o totem Isso aqui é onde é que eu tô, tem tudo Ó, peguei do depósito aqui, mano, isso aqui é o depósito ó, a barraca aqui que eu quebrei Parece aí esse Ah, os meninos tá fazendo boss Depois tem que tirar isso aí Ó o totem aqui de madeira Totem, barraca Que comenta faltando Totem de madeira Amuleto Prisão, prisão também Aqui tem caverna Aqui tem caverna, amor, ó Segue, eu marquei uma caverna deles Tem caverna deles Tem caverna deles Ó o pote ó, tem um trem aqui que eu tive quebrar Prisão aí, é mais as estruturas do que isso Eu marquei, tem um pote Conhecimento Aperta H Pote, o que é? É, bio de baixo Barraca, Kakuru Não, busca, tem Depósito, totem Totem eu tô quase Isso aqui você tem barraca? Eu acho que não 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 Esse meu falta barraca na barraca já tem que merda, a gente vai aproveitar isso olha o trem de madeira e fica mais na porta e aí 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 e aqui ó as três de prisão aqui tá vendo a prisão e sacrifício E aí E aí E aí e aqui ó mulher tá como é que é é guarda-chuva e as prisão aí aí eu aprendi prisão não vou quebrar mais e se tiver que eu te chamo a prisão que eu peguei ver é E aí o amuleto de pênis e ela aqui tem prisão aí quebrei sem querer E aí ó duas prisão e isso vai ser vai adiantar o livro você vai ter que fazer lá na frente o meu foto amuleto ontem de madeira eu tenho que achar um trem de área de descanso também e o resto eu vou liberar alguma coisa e você fala nós tá saindo vamos tem caminho aqui pro lado opa tá cogumelo pegando isso a água nadar até lá na frente não é um trem escrito em área de descansa você viu vai voltar mesmo lugar volta de dar uma volta a gente veio por aqui acho que não acho que os muletos os escravos vai ter só aqui quando ele completou tem um trem na porta tem um trem o meu deus a prisão posso ver não deixa os prisão o que falta para mim a prisão também consegui só preciso de área de descanso sacrifício e pronto não e totem de madeira o sacrifício fica lá lá no lá embaixo ah esse aqui é o que não consigo ver o nome ah quem é isso aqui que é a área de descansa ó a pedra aqui ó e o totem de madeira fica na perna vai lá embaixo amor onde que mais o totem de madeira você tem ele vai de novo aqui ó nem mim vem também tem não tem que quebrar aí peguei tótem de madeira e eu to voltar volta lá para você fazer um sacrifício lá na caverna você vai metando os totem de madeira estranho é é é isso agora esse amuleto amor vai descendo aí mal a gente e aí eu queria que você ver o nome é isso aí não e não vai nem entrada e vai andar na água e agora esse amuleto ferrou você viu algum trem de amuleta E aí e o bolso ali ó vai lá no reto tem um sacrifício ali em cima os caras tiver matado a escada aí esses quadrado ali ó não vai para lá é um cara pregado na moça volta para trás E aí é um sacrifício oi eu sei muito pouco o que tem as áreas de descanso eu achei uma E aí E aí E aí E aí E aí e só tem de madeira tem muito que fora eu acho que vai faltar esse amuleto eu guardo coisa de amuleta amor e lá dentro tem também ali ó seguindo lá daqui a caverna lá e eu não viu não o sacrifício aqui tem a guarda-chuva prisão e vai continuar o depósito de alimento e aí e aí e aí e isso é mais tarde fazer e aí 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 eu vou aproveitar quando você tá fazendo aí e aí fora não tem trem de sacrifício não fiz tudo aí E aí a ver nem tem vários só ir andando a moça achei trem vai mandar matando e amanhã lá a mama me dá até um desgosto e esse ajudar assim talvez você dando esse time de play e nunca vai saber assim você que não vai fazer perfeita tem que fazer perfeita andando batendo e aí eu já foi agora sacrifício vídeo e aí e aí e aí e aí e aí é a procura você não quer fazer lá depois em que é o que espera É, não sei como é que chama Moleto Calpe um pouco pra cima, deixa eu ver É um amuleto aqui Eu não vi isso não, desse amuleto Tá falando que fiquei aqui Essa é uma barraca Eu não vi isso Véi, só tem um aqui dentro Como assim, mano? Ah, eu fiz? Só tem um, eu tô rodando isso aqui tem meia hora O que é isso, véi? O que é isso? Então onde que tem? O que é chato que eu rodando isso aqui? O que é chato? 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 Vamos começar... Os pésos são os palcos, e os pésos são os palcos A gente vai começar... Os pésos são as palmas E você tem um cavalo A familiar que é um mistério mais grande em size e um espalhão e um espalhão e um espalhão O que é esse amuleto? O que é isso? E aí e aí o armentes amuleto no o caramba quebrei mil pedra e que foda a boa a maria de camuleta em taxa me ai falta qual você descanso e oi 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 aonde é a amuleta eu sei né vou sair matando tudo que tava dando certo meu deus poder sei lá você fica aqui em cima aqui tem hora de descanso deve tá lá na caverna ficou matando na caverna é claro que você não vê ok 2 oh o é aqui ó é isso aí E aí pronto já cabe aí E aí e oi é um tanto marca aí que depois eu vou botar um e aí e aí e aí e aí eu vou ver para não ir velho acabar aí E aí Não falta um boss para nós, o grifo. Vamos lá, vamos lá. Opa! esse lugar aqui já acabei todo O que é que dá imóvel, entrei os três que pegaram batemos o outro não tem nada para bater, eu preciso de casa marcar aquele lugar lá que tinha umas quatro não marcou não? ok, a gente está marcado estava lá agora e não ergueu não tem nada emenda com as skills de andar não tem nada ok, não tem nada are you ready to respond to lord e a pode ser um jogo acordou mesmo e e aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o baguças O A Temporado aqui E aí 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 o dos aí mamãe caramba oi 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 então você pode abrir depois você vê que perda e consumíveis aí e os livros você pode usar esses dois esses aí agora o restante e mas deixa numa aba pra você não bugar todo, tipo assim você vai emendar arma com poção, com comida, com mato, com material esses aí você pode usar, os dois que tem três deixa, pode passar não pode esse, 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 esse aqui ah, vai na canaína, vamos esquecendo é, comida pode 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 e de 29 lá também pode primeiro e aí você fez o bosta achei e pode a menina toda é a bagunça danada depois você nunca mais vai cair isso aí e também pode pedra negra E aí é só não pode deixar ainda não ter fé não e tem dois machado eu vou quebrar um e esse livro aqui e guarda e se que não sei espole espole é para vender e aí que as balanças pode abrir agora eu abri todo aí que já o cabelo no mercado aqui é que cliquei nesse bar e aí e aí aí você é cupom de armazen que você vai ganhar você escolhe o um aí que você vai ganhar inventário eu vou abrir no armazém mais oito de espaço eu escolho os primeiros ali quer ver abre o armazém e eu escolhi esse primeiro aí se tiver esses nomes primeiro aí você vai ganhar mais outro espaço não você vai abrir o espaço aqui ó não é por aí não é por lá para onde você tava pô é o armazém são coisas diferentes o item armazém e agora é cada um a esse é de velha aí fala cidade igual na armazém e aí você escolheu um desse um do outro ali e não tem outro lado com dois baú eu acho que é isso aí pega isso aí mesmo e aí 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 e não deu para guardar porque tá aqui ó eu vou guardar e acabou acabou tá quebrado se você fazer o mesmo esquema lá você vai no mercado é o mercado do mesmo é bom com o mercado você vende esses ouro aí e não já tava lá você fechou E aí o guarda que você pegou de novo aí eu posso guardar o esquema a comida aí você usa né vai guardar o que você usa E aí o que tá vendo né E aí E aí e eu acho que eu vendo agora os outros revela guardar no mercado Não, estou no mercado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí eu não uso o pai faltou aquela refeição ali estranho tudo e não deu para guardar no baú não e depois de armazenar tudo primeiro e até porque agora eu abri mais baú né e você tem que ir lá no mercado então você abriu mais eu tenho que ir lá de novo retirar aquilo ali ó retira depois que bagunça Jesus e 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 O pão de troca tem que ficar onde? Tem que guardar aí Eu deixo junto com as armas Só com as armas raras Acho que você não tem ainda Parado Deixa só a arma rara Pronto A pedra vermelha não dá para guardar lá não? Encheu Encheu O que que faz? Calma Acho que já abri Já abri Já abri Eita quebrado Não Não É 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 e aí 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 e agora vamos lá só um minutinho vou fazer um negócio e aí e vou te esperar lá então e aí 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 e eu acabei de mostrar mas quer que vem ficar mais cima ainda o meu pavio onde eu tô onde você tá até lá e hoje aqui de que tava e não tava na bolinha aquela hora não quer ver a live que ele tava assim eu compara que eu te mostro eu tava de jeito aqui pois é eu não vi não a cor do seu tá muito mais forte aí como é que você deixou assim não mas verde tá diferente do seu bem que configuração qualidade e eu tá com alguma coisa feito de imagem aqui e aí e aqui cruzada eu tô sem contrário e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 cancela isso, mano eu não entendi esse trecho de passar a faca não, como que é isso? peguei aqui não, eu vou botar um bichinho que eu faço ai o item da potion ai, vê se você pega ai eu acho que aqui é lá, esse verde ai mesmo isso ai ó, supir não, não é isso não olha o tanto que elas morrem fácil agora ué, morre no hit agora eu vou lá no boss, você quer vir? aqui pra ver se tem alguma coisa nele eu acho que ele vai estar morto não sei eu vou pôr essa faca também e fazer isso tem faca, deixa eu pegar uma o meu ta marcado ali vê se vai vir né o cristal negro dá um bala, olha lá esse sempre, esse aqui sempre tem em mão que vem viu e esse roxo você ganha só no personagem de temporada ai ó, a bosta aqui você não tá vendo não né é só pode upar vai mal aqui né ó a bosta aqui tem som de a bosta aqui ó a bosta aqui é isso, é bom pra ver se troco aí tem lá etc tem só é é porque não é sempre né a bosta aqui é é é uma réu até os itens o tempo que não vai matar um boss a primeira coisa é pegar o item você mata o boss é para pegar o item na verdade né e aí e esse mesmo lá coisa eu tava vendo só pena também tá vendo a ferrica tem a ferrinha e a ferrica desses bichos quando você bate na ferrica os outros tudo vem você e se você bater nos outros não vem mas quando você bate na ferrica isso tudo junto eu acho que é da quest esse irmão dessa faca e aí o vestígio da natureza não é e aí e aí e assim que bate na ferrica os outros vem você focar a ferrica a diferença de um tá e mandei skill o é o o o o o o o o E aí E aí E aí E aí a gente vai dar pedra semanal e eu vou ver se algum desse esse aqui tá doido tem que você faz a poção infinita amor você quer ficar aqui ou e o outro lugar que nós já foi eu vou pegar a quest daqui de matar 600 tá bom você tá pegando a pegando isso só a única diferença que vai fazer que você pegar a quest deixa eu achar ela aqui é feia rica né e aí tem lá os cocumelos também é bom as que ela é bom minha faca acabou sério? é deixa eu ver eu vou matar isso mas não é isso, tem que passar é na ferrica mas que tava dando também ó lá, passa na faca o bicho tá te batendo é o bicho tá te batendo é 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 Tá vendo esse aqui ó, pega essa missão aqui ó, para floresta, não, não é esse aqui não. Esse aqui é a nova receita de cogumelos, vem cá a mim, não, sugeridas, aí você chega em cima, semanal. Não tem semanal não, isso aqui ó, temporada, temporada semanal, ah não, é repetível, isso foi mal, isso aí ó, isso aí tem uma que chama nova alguma coisa, nova receita de cogumelos, que já passou. Agora você vai pegar o cavalo, mas aí para lá, você pegou, você lembra se você pegou esse item aqui, foi com a faca ou foi matando? Aqui meu bicho de ouro. Não, 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 não. Vai, vai. Por favor. Por favor, por favor. Esse aqui é o padrão de naval, olha. Tudo aqui, dá só para você ver lugar diferente sabe, irmão. e escolhendo que você gosta mais e pode eu vou pôr o negócio aqui do cavalo que eu tirei que é quando você coloquei a estrela da faca tô até cheio de pizza e aí e aí e aí e e aí O que é isso? Vamos lá. 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 Nós dois estamos fazendo isso aqui. Nós dois estamos fazendo isso aqui. Muito fácil. o que é que você já E aí o lugar já tava lá parecia ter muito Oi 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 a ver ela mais para cá E aí Vem cá irmão, tá aqui do lado dele, do NPC A gente já vai acabar Eu acho que aqui dropa foi ótimo, eu acho, deixa eu verificar Pode matar nem Peguei frio Peguei É gostoso Essa areia, você vê um monte junto Ó, apareceu a resgatar lá no canto, ó, tem que olhar A gente não se aperte sem, ó Resgatou Agora vem cá Vai entregar outra missão Meu hobby, é stealing mushrooms E minha especialidade É cozinhando Você conhece Eu tenho que ir até um minuto antes Eu não sei Pelo Já fudeu Eu não esqueço foguinho ligado aí Vai encher os itens rapidão Agora é o quê? Foi que foguinho lá que a gente ligou Lá em cima, sabe? Ué, mas ainda falta matar, meu Pelo 580 Não é 500 Não, eu já acabei Vai, eu vou entregar Você não tem mais pra pegar Agora sim Agora sim Agora sim Eu já acabei Outra missão dela Tem que ter um NPC de vender item aqui Pelo amor de Deus Não deu não Aí Não deu não Não deu não Não pegou o dado eu tava até dropar não adianta marcar não e aí já me deu já tô na outra missão nela aqui é isso aqui não é de matar não de investir já foi te ajudar a matar nossa passa isso pela hora eu não tô matando os cogumelos e deixando assistir seguir o que eu tô indo só no cara da missão e aí E aí E aí e qual que é essa agora é o beijinho onde que é isso olha lá embaixo é sempre de cavalo sempre essa é a minha coisa do mundo é a minha coisa e eu não aprendeu nem Drift esse cavalo aqui se nós tiver npc de venda você fala viu mas tá quase pesado e para aqui E aí e a pessoa é outra coisa amor quantos olhar quando você tem lá também ó tá perto aqui posto de troca aí você deixa tem esse aqui ó posto de troca é a tânis lá embaixo e e eu em parou que o bicho disparou na minha frente você vai lá bom lá embaixo a tânis e aí e aí o bicho é e aí 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 e eu disse aí vou trocar na verdade vou fazer completo de 300 e aí e aí e aí e aí eu vou me chegar aqui ó e a bony são o homem vem chegar de abrédio puta merda mas o pai Ué mas é que eu achei que não aparece nada ninguém vem chegar o negócio tá pedindo aí e aí e aí e aí e aí o vídeo falar com sei quem eu acho que eu vou falar no meio E aí e é amor a gente deu ele pensei aqui de conta E aí eu quero ver não é que se for para buscar no que negócio ó o viabilidade que aprendi qual cogumel você escolheu Eu tenho que ler né O meu hobby é cozinhar as mochoronas e minha especialidade é cozinhá-las Ah pega do meio Mochoronas são a cozinha de cozinha para a vida Vamos colar polvo de mochoronas em tudo E agora Agora eu tenho que Não é que você atualiza isso aqui O que? Deu certo pode achar Onde você vai? Já achou NPC para vender os itens Uai eu só sei na cidade porque não tem nada aqui Os NPC Acho que é o gramado Eu vou nessa floresta aqui ó Para ver se lá vende E eu vou na granada Sei lá é longe Isso meu cavalo ficou maluco Meu cavalo ficou maluco Mas você tá pesada Playlist aí Meu eu vou lá porque eu também tenho que Eu vou ver se eu consigo Conserve na amadura que eu não Não consertei lá no outro lugar E vou lá Eu vou lá também fazer esse negócio Vender alguma Os sporks Já achei Que que eu não Tem um monte de barraca dos caras aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a nossa esse ele pensei que não cabana de luna, eu vou ali primeiro, vou olhar tudo Ah, onde é que nós está velho? Pedra... Essa pedra verde eu faço porquê do meu raseiro? Pode. Essas comi... Pode. Tá bom, tem a missão aqui ó. Olha aonde, depois vem cá e pega aqui ó. A banda de Lulon aí. ... ... ... ... ... ... Eu não errei a Spawn, mano. Tchau, gente. a nossa e volta e aí para a cidade da maior volta a TV os livros os artefatos eu já tive o buf lá eu passo esse aqui? não esse? 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 não, esse é pra deixar e agora o artefato? não, lá nos itens, o livro e a bola, lá nos itens os seus equipamentos, amor o ataque? não a volta chama pra ele ah não, a volta que o meu personagem está a dar tem a emissão aqui, qual que era? expirou? sim mesmo, pode matar os bichos até chegar eu também, velho muito pouco velho os bichos são animais honestos eles não são como as palavras dos humanos eu desejo que eu tenha uma vida peaceful cuidando dos bichos como esse é olha, olha onde que é isso não, amor você escutou o que eu te falei? sei, matar os bichos, mas eu estou te mostrando é longe com o bobo é? é é vou ver sim é 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 Se quiser pode deixar vindo Nossa fiquei pesado A boneca aqui também Há muitas coisas que podem ser achadas com dinheiro Mas não seria uma festa de futebol feliz? E esse daqui pode abrir? Que? Legal Esse Esse é o cupom Inventário lá pode abrir E aí Tem dentro de uma pessoa O cara... e aqui não vendeu não essas pluma do bicho e eu não podia guardar lá no não não posso já tá na missão e aí 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 a igreja dos granientes que você pegou O que é isso? 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 6... 1.550 anos O que é isso? Oh, deixe os outros conhecerem sobre isso A Grana ama a transição da luz Nós também adoramos assistir a luz se abençoe Estou lá com a cidade inteira, começou. Não, agora tenho que voltar lá. O que? A universidade não vai gostar desse jeito. Ai, não é que eu não fazia isso. Ai, não é que eu estou fazendo isso. Não, não é que eu estou fazendo o segredo. Não. É. Não. Não. Falar com certeza. Então, é aquele menino aqui. Eu conversei. Conversei. Mas é mentada não. Ó, é firme. Nossa. Vertol. O que você faz? Você não fez essa de ficar macio com o outro não? Em cima? É. É. Não. É por isso. Nossa. E agora? Meu Deus. Tem que você fazer. Fraca farmar. Será que eu faço? Fazer... Tem que fazer 200 missão, mano? Só depois que você fizer, que você vai poder fazer essas... 접. Não parece que você tenha... Vão me ver antes. Eu acho que é em alguma lugar um bom. Não tem Ny negação. Tem aquele sabor do que não me beijar. Deixe um pão que não me amara. Vamos regardee a pastinha para todos! Tem que ser comprado que eu impeachment. Tem que ser comprado. Não, não, não. Tá mesmo? eu tinha ligado aqui o bolso ali de baixo não liguei não e eu vou enxerrar demais E aí eu ligar um qualquer vento na comida dura duas horas E aí E aí e aí você ligou até eu pegar a mim irmão experiência dizer não que você já tá lá de sessenta e eu pegar a minha nossa para guardar para os próximos personagens ou não não tem problema o amor já tá te matando aí tem E aí eu vou dar uma pedra de mãe E aí 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 é que a área que eu tô tem muita mano e se consegue vai matando no rumo do pontinho azul e aí a gente por aqui vem para cá e tem muito eu gosto de lugar assim ou mais forte tipo aquelas árvores você é para descer aqui ó ele para baixo vai ter um cara ele é ataca lá é a barraca aí ali gente E aí 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 no mapa eu aqui tem muito E aí E aí E aí e é um bicho aqui que eu não tenho conhecimento ainda não é E aí 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 tá limpando a área inteira, uma pinteira E aí 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 e o bicho está muito fraco E aí E aí e é párbaro o cavalo aqui vai pegar interesse pegar aí aqui aqui a gente tá fazendo mais a poção né aqui na árvore é mas agora que a gente tá lá 60 e tem que fazer dinheiro E aí E aí E aí e para deixar o charme mais forte isso aqui tem que graduar o que você tem muita missão fazer ainda lá E aí E aí E aí E aí E aí e eu tenho ela aqui ó ó E aí E aí E aí E aí e isso aqui que dá praje e é sete dias e aí E aí e aí e como a Silvia vai dar o quê e aí missão para cá, tomando 5 quer fazer missão ou quer fazer ela nas árvores eu vou fazer um chique de missão tem qual que você tem pra igual ali então deixa eu desligar isso aqui que curioso essas aqui eu já fiz com o outro lá que faz só uma vez mas pode ir lá nessa essa aqui, evolução especial encontra foguete que você tá a cada vídeo conversar qualquer repetir isso mas já fiz ai ai esse aqui dá as pedra vamos fazer assim então vamos essa aqui que não é preciso né pra fazer o negócio pera ai não esse aqui ó veneno desse aqui lá vamos fazer essa pega ai ó comparte qualquer veneno de não sei o que né é meu deus pera ai tem que tá longe tá ah deixa ai pesa tp não também vamos teleportar eu tava acho com boa como é que teleporta? não tem nada ai tem aqui ó tá vai pro poço não não que besteira pôs dá pra subir aqui não sobe não ó cheguei não tá pcs pcs apertam coisa permitir você fechou? não é pra fechar não sabia não sei não não sei se tem contador né se não eu não esperei não mas vou fazer isso vai calma calma deixa eu aqui agora deixa eu acho que tá isso drig 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 no momento aqui também na cidade tá cheio de missão ai eu te falei né eu fechando um ter permitido o antivírus tá bloqueando agora e aí 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 a a não a a ela tem que fechar pelo visto a a que vai chegar lá onde a esse jogo sem O programa. O programa. O programa. O, absolute perfection of hardworking. This is Vi Pico. 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 This is Vi Pico.